Boa noite a todos, convido todos a ficarem de pé para que juntos possamos ouvir o hino da cidade de Areia. A CIDADE NO BRASIL 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 Jorge Eduardo Alves da Silva Ivanildo Donor da Silva E Eduardo Batista de Souza A CIDADE NO BRASIL Afirmou que um requerimento tem validado por quatro anos Afirmou ter um requerimento, o qual deu entrada nesta casa, no dia 19 de 2017, solicitando melhorias com terraplanagem nas estradas do nosso município, como também colocando pisarro nos locais de difícil acesso. De se acreditar que qualquer variador já tendo um requerimento, ele pode fazer um ofício destinado ao gestor ou ao secretário de infraestrutura, para não ficar vários requerimentos com a mesma intenção. A vereadora Nelma Carneiro afirmou que as comunidades estão inseridas no município. A vereadora Nelma disse ser natural que qualquer variador faça um ofício solicitando melhorias naquela estrada, ou naquela localidade. Isto é indiscutível. Porém, em relação ao requerimento, no regimento interno diz que o autor da propositura é seu primeiro signatário. Mas se entendem desta forma bem. Foi isto, Nelma, que a senhora falou. Obrigada, primeiro secretário. Obrigada. Mais algum variador? Não? Mais alguém quer que sua fala seja reprisada novamente? Não? Então, de acordo com o nosso regimento interno, a ata considera-se aprovada por unanimidade dos presentes. Vamos ao expediente, Nelma? Vamos, sim. Pode comentar. Requerimento número 26 de 2020, autor João Paulo de Souza Macedo. Assunto. Solicita pista de atletismo para o distrito de Mucém. Senhor presidente, requer a vossa excelência na forma regimental, após ouvir do plenário discutido e aprovado, desculpa, que seja formulada pela chefe do Poder Executivo Municipal, senhor João Francisco Batista de Albuquerque, no sentido do mesmo providencial junto à secretaria competente, uma pista de atletismo para o distrito de Mucém. Justificativa. A região de Mucém tem vários jovens que gostam de praticar atletismo, onde os mesmos participam das corridas que acontecem no município e nos municípios vizinhos. Porém, eles reclamam a falta de incentivo por parte do poder público, onde não tem, no mínimo, um local adequado para treinarem. Portanto, seria muito interessante se o distrito de Mucém pudesse ganhar uma pista de atletismo, onde dariam boas alternativas aos jovens da região e até aos idosos para praticar exercícios e esportes. Espero contar com o voto dos senhores vereadores e a sensibilidade do senhor prefeito neste pleito. Sala das Sessões, 18 de agosto de 2020, João Paulo de Souza Macedo. Requerimento número 27 de 2020, autor João Paulo de Souza Macedo. Assunto. Solicita a conclusão da obra da Praça e Academia do Citexan de Jardim. Senhor presidente, requer a vossa excelência, na forma regimental, após ouvir do plenário discutido e aprovado, que seja formulado apelo ao chefe do Poder Executivo Municipal, senhor João Francisco Batista de Albuquerque, no sentido do mesmo providencial junto à Secretaria de Infraestrutura, a conclusão da obra da Praça e Academia do Citexan de Jardim. Justificativa. A obra da Praça e Academia do Citexan de Jardim já faz alguns meses que parou. Segundo informações, foi por causa da pandemia. Porém, mesmo com a pandemia, outras obras se reiniciaram. Alguns moradores vivem solicitando informações sobre quando essa obra será concluída, pois a mesma já está muito avançada. Portanto, seria justo reiniciar e concluir essa obra e entregar à comunidade. Espero contar com o voto dos senhores vereadores e a sensibilidade do senhor prefeito neste pleito. Sala das Sessões, 18 de agosto de 2020, João Paulo de Sousa Macedo. Requerimento número 17 de 2020. Autor, João Carlos Ribeiro Silva. Assunto, solicita calçamento da ladeira de Barra do Quartir. Senhor presidente, requer a vossa excelência, na forma regimental, após ouvir do plenário discutido e aprovado, que seja formulada pela chefe do Poder Executivo Municipal, senhor João Francisco Batista de Albuquerque, no sentido do mesmo providencial junto à Secretaria de Infraestrutura, o calçamento da ladeira de Barra do Quartir, perto do campo e da casa de Zé Duda. Justificativa. Quando passamos perto do campo e da casa de Zé Duda, lá em Barra do Quartir, percebemos o quão necessário se faz ter se referido em trecho de calçado. Dessa forma, se o calçamento for realizado, estaremos atendendo o apelo daqueles moradores, melhorando o acesso do pessoal àquela localidade, como também estaremos dando mais dignidade e segurança para os mesmos. Espero contar com a compreensão dos novos vereadores desta casa e da sensibilidade do senhor prefeito neste pleito. Sala das Sessões, 18 de agosto de 2020. João Carlos Ribeiro Silva. Dá início à ordem, né, João Carlos? Isso mesmo, né? Vamos entrar agora na ordem do dia. Temos só quatro requerimentos. Isso mesmo. Vamos lá. Requerimento número 24 de 2020. Autor João Paulo de Souza Macedo. Assunto. Solicita a limpeza dos barreiros das comunidades de Gruta de Cobra e Ladeira Vermelha. Requerimento em discussão. Tem discussão. Tem discussão. Algum outro vereador quer discutir o requerimento do nosso colega? Não? Então, requerimento em votação. Quem for favorável, por favor, levanta uma das mãos. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento 25 de 2020, autor João Paulo de Souza Macedo. Assunto. Solicita uma nova caixa d'água para o distrito de Muquem. Requerimento em discussão. Requerimento em discussão. Tem discussão. Requerimento está aprovado por unanimidade dos presentes. Requerimento número 8 de 2020. Autora. Ana Paula Gomes Pereira Gonzaga. Assunto. Solicita a relação dos contratados por excepcional interesse público e a relação dos contratados em decorrência do estado de calamidade pública. Requerimento em discussão. Sem discussão. Vereadora Ana Paula, não. Não. Então, requerimento em votação. Quem for favorável, por favor, levanta uma das mãos. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Tem mais algum, João Carlos? Tem mais um. Requerimento 16 de 2020. Autor. João Carlos Ribeiro Silva. Assunto. Solicita calçamento da ladeira de Itauá. Bem, presidente. Bem, presidente. Aqui, esse requerimento, né, é feito... Estou aqui colocando novamente, já fiz, acredito que foi no ano passado. E é uma solicitação da comunidade local. Começando ali na casa da professora Gorete, naquela ponte nova que fizeram. Até lá na casa da dona Zefinha. Então, peço aí o apoio dos colegas, né, para aprovar esse requerimento. Que, na verdade, é um pedido do povo que habita aquela localidade. Obrigado. Requerimento... Alguém mais quer discutir o requerimento do colega João Carlos? Não? Então, requerimento em votação. Quem for favorável, por favor, levante uma das mãos. Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Pessoal, a matéria está bem reduzida, como vocês sabem. A gente deu uma adiantada no que tinha para adiantar. Os projetos não retornaram até a presente data. Está certo? E nós só tinha isso hoje de expediente. Entre expediente e ordem. E estamos aguardando chegar. Chegar aí os projetos que retornem ou não retornem, né? Algum deles. Mas estamos aguardando. Como a gente não tem aqui mais matéria, aquele vereador que quiser usar da palavra, se algum vereador quiser usar da palavra, levante uma das mãos aí para que eu possa ver. Para usar a tribuna. Ninguém quer fazer uso, não. Então, tem mais outros recados para dar para vocês aqui. Primeiramente, é que, por conta da legislação eleitoral, nós fomos orientados a deixar tudo desativado por enquanto. Então, página de Facebook está parada. Essa questão da divulgação de rádio tem que parar. Então, estou pedindo a compreensão de vocês. Até porque, se vincular alguma coisa, termina prejudicando os vereadores mesmo. E também a minha pessoa, como gestor aqui da Câmara. Então, está tudo parado por enquanto, só voltando ao normal após as eleições. Então, eu queria dizer isso para vocês. Queria dizer também que estou pedindo um esboço daquele projeto que a gente precisa votar agora, que é o que define os salários para a próxima legislatura. Tanto de vereador, como prefeito, vice-prefeito e secretários. Eu vou fazer uma minuta desse projeto. Vou marcar uma reunião extra com todos vocês, para que a gente possa discutir e apresentar. Quem quiser apresentar a proposta, apresenta como seria mais viável. Vou pedir uma minuta ao contador até onde poderia chegar. Se quiser aumentar e também, se quiser diminuir, a hora é essa. Então, eu preciso contar com vocês aí, em breve, para a gente ver isso e discutir bem direitinho em uma reunião que eu vou convocar vocês, para vocês ajudarem a gente construir isso. É para a próxima legislatura. Eu acredito que todo mundo concorda em número e grau e gênero, como se diz, que o salário de secretário, para alguma secretaria está muito defasado. Como uma secretaria de saúde, por exemplo, dá trabalho um gestor conseguir alguém que queira assumir. Por exemplo, vamos supor que a gente queira trazer aqui, quem quer que seja o gestor, trazer um médico para tomar conta de uma secretaria dessa. Um médico não vem ganhar aqui, para administrar uma secretaria de saúde, R$4.000, quando tem os descontos, ele fica com R$3.200. O Trabalheira está aí, a Duarte, que é da área, está se formando. Eu acho que ele mesmo, sendo formado em médico, ele não quer vir assumir uma bomba dessa por R$4.000, que é uma verdadeira bomba essa questão de saúde. Você assumir uma secretaria de saúde, tem muita responsabilidade, tem que ter muito, muito sangue na canela, como se diz. Imagina um salário reduzido. Então, é uma coisa da gente ver, ver o que dá para aumentar, ver o que dá para reduzir. Não podemos exagerar o momento, não é para exagero, mas a gente fazer tudo dentro do possível para também ser justo com quem vai entrar. Eu não sou mais candidato a vereador, como disse, mas acho injusto, por exemplo, botar para um salário mínimo, um exemplo. Eu acho injusto para com quem vai entrar. Mas tudo bem, nós vamos decidir isso todos nós com a mais clareza, com toda a clareza possível e ver o que é que pode ser feito. Esse projeto tem que ser votado antes da eleição, então a gente tem aí esse mês, esse mês, se quiser, se der tudo certo, a gente pode votar ainda esse mês de agosto ou então no mês de setembro. É com vocês. Agora, como o Edivaldo já disse aqui, quando chega o período de campanha, é uma correria só e a gente não pode perder o prazo. Se perder o prazo, fica tudo como está e aí eu acho que prejudica demais essa questão do secretariado. Está muito baixo mesmo, a gente tem que reconhecer. Está certo? Eu acho que a última vez que teve um reajuste aqui de secretariado foi na gestão de Edildo. Então, de lá para cá, a gente vem só segurando do jeito que está. Eu acho que pelo menos corrigi isso de acordo com a inflação, alguma coisa desse tipo. Mas a gente vai ter tempo e eu vou marcar a reunião e eu espero contar nessa reunião com todos vocês, com os 11 vereadores presentes para que a gente possa apresentar nossas sugestões. para a gente trazer isso para a votação, bem amadurecido, bem acertado já, para não ter tanta discussão, tanta polêmica. Está certo? Então, alguém quer fazer uso da palavra? Algum vereador? Não? Então, nós não temos mais nada a tratar. Declaro encerrada esta sessão. Quero também dizer, só mais um aviso, se não tiver uma pauta, se não chegar mais alguma coisa quinta-feira, provavelmente a gente se reúna só na terça, porque a matéria, muito pouca matéria para a gente resolver. Vamos dizer aqui que nós temos, vamos ter três requerimentos para votar quinta-feira. Então, se não chegar nada, a gente reunir, colocar toda, então, resolve tudo na terça-feira. Mas eu mando um aviso para vocês, se chegar alguma matéria nova, a gente faz normalmente. Está certo? Então, no mais, desejo com vocês uma boa noite e declaro a sessão encerrada em nome de Deus. para a sessão encerrada. vamos lá. Obrigado.